Entre espadas e cajados Episódio 1 O guerreiro, o clérigo e a caçadora Midgard é um vasto continente e um mundo onde a magia é tão real quanto as folhas das árvores. Um mundo onde monstros vagam livremente pelas florestas, pântanos, desertos e se escondem em cavernas e ruínas antigas. Para a sorte dos camponeses, comerciantes e até mesmo dos nobres, Midgard é um continente dos aventureiros. Pessoas com talentos excepcionais que dedicam suas vidas para ajudar os necessitados. Recuperando tesouros roubados por um grupo de goblins, enfrentando um dragão que aterrorizava um vilarejo ou até mesmo caçando aventureiros que se desviaram do caminho da justiça. Em meio a tantas pessoas extraordinárias está um guerreiro de emocional inabalável e com uma determinação capaz de mover montanhas. Minty Arácter era um humano que cresceu em meio a mercenários, se mostrando um grande prodígio na arte das espadas. Aos 16 anos, ele se destacou dos outros jovens e aprendeu a usar duas espadas de uma mão em combate, usando uma armadura de couro leve para se mover mais rápido e vencer até mesmo um dos mercenários mais velhos e experientes. Bem-entor era um anão de uma família nobre, criado em meio a muita disciplina e sempre guiado pelo caminho da justiça. Ainda jovem, ele jurou honrar a tradição da família e se tornou um clérigo, cultuando Whis, o deus da sabedoria. Depois de anos de treinamento, o anão saiu de seu templo e partiu por Midgard, disposto a buscar seu destino. Destino esse é que decidiu reunir os dois aventureiros em Bearstone, lar da grande mina de Valar Drux. A antiga cidade, localizada no deserto de Tod, foi criada a partir da mina que foi escavada em uma das montanhas, na cordilheira dos Ventos Cortantes. Habitada por vários clãs de anões, a cidade cresceu e atraiu comerciantes, ferreiros e mercenários por toda Midgard, sendo um local próspero e perfeito para forjar armas lendárias. O clérigo andava pelas ruas movimentadas da cidade, tomando água gelada de seu cantil para afastar o calor, que o clima desértico trazia consigo, quando avistou um pequeno grupo de pessoas formando uma roda. Eles gritavam em uma animosidade invejável, que chamou a atenção de Dene, que decidiu averiguar o que se passava. No meio da roda, um orque de dois metros de altura, calvo e sem camisa, girava uma grande espada de duas mãos, quase do seu tamanho, tentando atingir Mente Arácter. O guerreiro era veloz e se esquivava de todos os ataques, cansando seu adversário. A luta se estendeu por mais 20 minutos, até que o orque estivesse exausto de brandir aquela arma enorme e deixou uma brecha para que Mente pudesse investir e desferir um soco em seu estômago, seguido de um chute no rosto que arremessou seu corpo contra os espectadores. O guerreiro fez uma reverência ao público, que o aplaudia e saiu da roda, sendo seguido pelo pléu. Poucos passos depois, ele notou a presença do anão e se virou confuso. É impressão minha ou você está me seguindo? Desculpe, não queria te assustar. Fiquei admirado com suas habilidades de combate. Fico agradecido, mas não dou autógrafos. Eu não preciso de autógrafos. Eu sei, só estou curtindo com a sua cara. Um sujeito com equipamentos como o seu só pode ser um aventureiro. O que quero com minha pessoa? Vejo que é um sujeito atento. Eu sou um cléigo e acredito que encontrar você foi a vontade dos deuses. Desculpa, cara, mas eu curto mulheres. Não, 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 não é nada disso. Não está cansado de lutar por algumas moedas que mal compram o seu próximo almoço? Seu coração não anseia por aventuras grandiosas que vão ficar nos livros de história, lutar contra monstros gigantes e ser reconhecido em toda Midgard? Olha, para ser sincero, eu só estava vivendo um dia de cada vez mais... O guerreiro se divertia com suas lutas e os pequenos trabalhos que conseguia em sua vida de mercenário. Mas havia um vazio em seu interior que nunca o abandonava. Até aquele momento. No interior de sua alma, uma chama nasceu e queimou todo o seu ser, transformando-o finalmente em um verdadeiro aventureiro. Sabe, você está certo. Não te conheço, não vejo sentido algum em confiar em suas palavras, mas algo me diz que eu não tenho escolha. Esse mundo é um lugar bem bizarro. Você é um sujeito estranho. Mas tema que a genialidade seja acompanhada por comportamentos peculiares. Alguns falariam malucos. Mas venha. Guiarei você para as maiores aventuras da sua vida. Ou morreremos tentando? Desafiando a lógica e o bom senso, os dois aventureiros partiram juntos por Midgard, desbravando florestas, explorando ruínas, resgatando pessoas em perigo e caçando monstros. Essa jornada levou os dois até Hellhelm, o antro da perdição e o berço dos criminosos. A atmosfera sombria da cidade se fazia presente mesmo naquele dia ensolarado. Havia meretrizes e assassinos nas esquinas. Assim como comerciantes com barracas improvisadas, vendendo os mais variados tipos de armas e venenos. A dupla atravessou todo o movimento até a Taverna do Demônio Púrpura, uma grande construção de madeira de dois andares e muito movimentada. Ao entrar, eles se depararam com a taverna cheia de orques, goblins, anões e humanos, todos se afogando em garrafas de dromel ao som animado de um alaúde, tocado por um halfling velho e gordo em uma espécie de palco no canto esquerdo do estabelecimento. Apesar do grande volume de clientes, a maioria estava em pé, festejando, deixando duas mesas vazias. A dupla de aventureiros se dirigiu até uma delas e sentou-se. Dem estaria satisfeito apenas em sentar ali, aproveitando a música e se deliciando com um bom cordeiro. Mas o jovem mente sentia necessidade de saciar a sua sede e vasculhou o local em busca de um atendente. Facilmente, ele avistou uma elfa de pele violeta, olhos escuros e um longo cabelo negro, usando roupas simples e carregando canecas vazias e uma bandeja de madeira. Bom dia, senhorita elfa. Poderia me trazer uma bebida? Bom dia, meu senhor. O que gostaria? Duas canecas de hidromel e duas coxas de carneiro. Caro guerreiro, eu não bebo. Eu sei disso. Esse foi o meu pedido. Pode fazer o seu. Ah, sim, sim. Você come como um ogro jovem? É bom ser animado enquanto seu corpo não acumula gorduras. Sou um aventureiro. Não posso engordar. Nem cortar meu cabelo eu consigo sem um item raro. Aprendi desde cedo que devemos apenas aceitar que essas coisas acontecem. O que o senhor chama de teimosia, eu conheço como bom senso. Perdão, mas o senhor clérigo vai fazer algum pedido? Perdoe-me em delicadeza, senhorita. Pode me trazer apenas o cordeiro. Sem problemas. Voltarei em poucos minutos. Estamos lotados, mas aventureiros sempre são prioridade. A atendente deixou a mesa e correu para o taverneiro, que preparou rapidamente os pedidos. A elfa trouxe tudo à mesa em menos de cinco minutos e voltou a atender o restante dos clientes. A dupla de aventureiros se deliciou com sua refeição e a porta do salão se abriu com força. Os clientes continuaram focados nos acordes contagiantes do alaúde, mas o som da porta chamou a atenção dos aventureiros. Uma pequena elfa de cabelos loiros e lisos e olhos azuis entrou na taverna carregando uma alabarda que irradiava uma aura de cor rosa, claramente um item raro. Ela usava um vestido rosa e preto com babados e luvas pretas. E em seu cabelo havia uma presídia de coração. Sua aparência extravagante só podia indicar que se tratava de um aventureiro. A elfa analisou todo o estabelecimento e se dirigiu até a mesa em que estava a dupla. Bom dia, meus caros aventureiros. Vejo pelas bonecas vazias que começaram a festa cedo. Em minha defesa, as duas são dele. Eu estou aqui apenas para comer, que é a melhor parte. Confirmo o que ele disse sem problema algum. Não há muito o que se fazer nesse mundo além de beber e fazer missões. Aliás, sempre é hora de uma bela caneca de hidromel. Gostei de você, meu caro humano. É bom saber que gostam de missões, pois preciso de companheiros para embarcar em uma comigo. Gosto de ser direto, então qual é a parada e o que ganhamos com isso? Também prefiro ser direto em tudo o que eu faço. Enfim, um grupo de ladrões está com um item que me pertence e eu o quero de volta. Sou pequena, mas sou bem forte. Só que sou apenas uma e eles são muitos. Faço questão apenas do item que é meu por direito. Então podem ficar com o dinheiro que eles deixarem a morrer. Olha, não sei quanto a você, Tem, mas eu topo muito. Meus ensinamentos são contra a ambição. Então apenas ajudar uma companheira aventureira será mais do que o suficiente para mim. Então fechou. Eu sou o Mente Arácter e esse Arão Ranzinza é o Tem Enter. Prazer em conhecê-los, coleguinhas. Podem me chamar de Hori. Venham comigo. Ouvi dizer que o esconderijo deles fica em uma caverna na Cordilheira dos Ventos Cortantes. O que garante que você não está nos atraindo para uma armadilha? Olha, não tenho provas concretas, mas... Não é sempre assim que as missões começam? Uma pessoa aleatória chega com informações fora do seu conhecimento e você, como um bom aventureiro, apenas vai lá e resolve a treta? Ela tem um bocado de razão, Mente, sobre isso. Que seja. O que não te mata te dá mais experiência. Assim, o grupo partiu da taverna depois de pagar a refeição com algumas moedas de prata e saiu da cidade. Andaram pela estrada por horas até encontrar uma trilha pela floresta por onde continuaram durante um dia inteiro. Eles montaram um acampamento em uma pequena clareira e levantaram cedo, com pressa de terminar a missão. Durante o trajeto, Rory contou que era uma caçadora de monstros, uma classe de aventureiros que dedica a sua vida a caçar feras grandes e perigosas, o que entrava em contraste com a baixa estatura da elfa. Segundo ela, esse era o principal motivo de ter escolhido uma alabarda como arma. Seu amor pela arma foi tão grande que ela trocou alguns rubis raros pela aura cor-de-rosa que emanava do objeto, com função unicamente estética. Mais algumas horas de caminhada e o trio já podia visitar uma pequena torre de madeira próximo à montanha, o que deveria ser o covil dos ladrões. Entre eles e a torre havia várias árvores e uma ponte de madeira sobre um precipício. Em frente à ponte estava um velho meio corpunda, usando apenas uma túnica cinzenta e bem suja. Era calvo e passava sua mão direita por sua longa barba branca, que ia até o seu umbigo. Os três aventureiros fizeram expressões de desgosto ao reconhecer a figura, que ergueu a palma da mão esquerda em direção ao trilho. Alto lá! Ninguém poderá passar por essa ponte, a menos que responda corretamente a minha pergunta. Ah, pelos deuses! Eu odeio cruzar com esse velho! Deve ser o famoso Oldman, certo? Primeira vez que o encontro em uma aventura? Costumo evitar pontes, então sim! Silêncio, aventureiros! Conhecem as regras! Sou imortal, intangível e nada passa por mim, sem a minha permissão, no caso! Já sabemos como funciona, vovô! Só faça a nova pergunta! Não há nada que escape de seu poder. A ele todo homem deve se render. Trazer o fim é sua principal função, seja nobre, aventureiro ou aldeão. Quem sou eu? Os três se reuniram e discutiram as possíveis respostas, pois sabiam que teriam que ficar respondendo enigmas até acertarem e, enfim, serem capazes de atravessar. A reunião levou dez minutos e o velho manteve-se na mesma pose durante todo o tempo. Ah, vamos ver o tempo? Correto! Pode passar, pode passar! Oldman ergueu os braços e seu corpo brilhou até se tornar transparente e desaparecer por completo, liberando a passagem. Com medo de que o velho voltasse, o tio atravesou rapidamente a longa ponte, ignorando o balançar que deveria assustá-los. Eles atravessaram o restante da floresta e chegaram à torre, onde um vigia dormia. Ao lado dela estava a entrada da caverna. Rory cravou sua alabarda no chão e usou seu cabo para pegar impulso, se arremessando para o alto da torre. Ao chegar lá, ela pousou sobre o vigia, roubou sua adaga, o degolou e arremessou seu corpo para o chão. Logo após, a elfa soltou da torre e pousou sobre o cadáver, pegando novamente sua arma. O trio adentrou a caverna, se deparando com um grande casarão de três andares. A estrutura de madeira era cheia de remendos, como se ampliassem sempre que necessário, sem a menor preocupação com estética ou segurança. Havia um grupo de três guardas no que parecia ser a entrada, sendo um arqueiro e dois guerreiros. Rory correu e saltou sobre os guerreiros, caindo atrás do arqueiro, chamando a atenção de todos. Mente aproveitou a brecha e avançou, cravando suas duas espadas nas costas de um dos guardas. Ben correu e bateu na parte de trás do joelho do outro, com sua clava, derrubando-o. Rapidamente, ele usou seu escudo para esmagar o crânio do infeliz. A elfa girou a alabarda e a cabeça do arqueiro rolou até os pés de mente. É, eles parecem bem fracos. Tem certeza que precisava de ajuda? Na verdade, eu só quero ter certeza que não vou estragar meu vestido. E bem, eu estava atrás de um novo grupo, já que o meu antigo foi devorado por uma hidra. Eu não me oponho aos seus motivos, e se nada der errado, será bem-vinda para se aventurar conosco. Oh, fico feliz em ouvir isso. Uma flecha quase atingiu a cabeça da elfa, que desviou por impulso. Dentro do local, um grupo de dez ladrões se reuniu, sendo três deles arqueiros e um deles um orque com a espada de duas mãos. O interior da construção era um grande salão, com uma mesa de madeira proporcional ao tamanho da sala e escadas para o próximo andar. Os ladrões atacaram gritando com raiva por seus companheiros mortos. Mendy tomou a frente, saltando sobre a elfa e pousando sobre um dos inimigos. Uma de suas espadas atravessou o coração do homem, enquanto a outra defendia o guerreiro dos ataques dos ladrões. Rory girou sua alabarda e decepou dois inimigos que se surpreenderam com Mendy. Den se apressou, mesmo com suas pernas curtas, e usou seu escudo para arremessar para longe, um ladrão que tentava atingir seu discípulo, e usou sua clava para esmagar o crânio de outro. Os arqueiros dispararam suas flechas e acabaram matando um companheiro em meio àquele caos. Mendy recuperou sua outra espada e cortou a garganta de um inimigo próximo, e usou as duas para bloquear o pesado ataque do orque. Rory lançou sua alabarda, cravando-a no peito de um dos arqueiros, e correu para recuperar a arma. Den alternava entre usar o escudo para bater em ladrões distraídos e sua clava para golpes certeiros, eliminando mais um ladrão. O orque tentou outro golpe, mas Mendy rolou por baixo de suas pernas e cortou os tendões de seus calcanhares, fazendo-o cair de joelhos. O guerreiro se levantou e arremessou suas espadas, um em cada um dos arqueiros que continuavam em pé, atingindo suas cabeças. Den finalizou o orque, que tentava se erguer novamente com um golpe vertical de sua clava, o orque. A elfa e o humano recuperaram suas armas, e o trio avançou para o segundo andar, que parecia ser um grande dormitório, cheio de camas improvisadas e roupas jogadas em todos os cantos. Ao final da sala estavam as escadas para o terceiro andar, e em frente a ela estavam dois orques e um ouro. Os orques usavam armadura pesada de metal, com várias marcas de batalhas, e duas espadas longas, uma em cada mão. O ogro, por sua vez, usava um tapa-olho no olho esquerdo e uma armadura de couro nele. Em suas costas havia uma grande espada de duas mãos. O que faz em minha casa, Elfanã? Vem buscar a besta que você roubou! Como assim? Ganhe ela com uma trapaça muito justa! Ogro, trapaça justa não existe! Não importa! Eu sou Round, o grande, e não deixarei que saiam vivos daqui! Amigos, matem-nos! Round subiu as escadas, confiante de que seus colegas orques dariam conta dos aventureiros. Minty avançou para uma batalha de um contra um entre usuários de duas espadas. Dane e Rory compreenderam os sentimentos do nobre guerreiro, assim como o orque. Na outra luta, o orque atacou o primeiro e foi bloqueado pelo escudo do Clever. Rory contornou os dois e girou sua labada, que foi defendida pela outra espada do orque. Dane aproveitou e usou seu escudo para desviar a espada do inimigo e atingir seu peito com a clave. Seu grande corpo se desequilibrou, dando espaço para que a elfa girasse novamente sua longa arma. Decessando-o, a dupla seguiu até o próximo andar. Minty e seu inimigo ficaram se rodeando por alguns segundos, até que o orque atacou. Sua espada foi bloqueada pelo humano, que atacou com sua outra mão. O orque conseguiu se esquivar e atacou com sua outra espada. Minty inclinou seu corpo para a esquerda e girou, desferindo um golpe na diagonal, causando um corte na bochecha do orque, que recuou. Minty aproveitou e avançou, chutando o braço do orque e mandando uma das espadas para longe. Ele revidou e o humano recolheu a perna, se abaixando e desferindo um golpe de baixo para cima, arrancando a mão de seu oponente, que cambaleou para trás. Assim que ficou ereto, o guerreiro girou seu corpo e descerrou o orque que caiu de costas, imóvel. O clero e a caçadora chegaram ao terceiro andar, que parecia ser os aposentos do líder dos ladrões. O ouro estava sentado em um trono improvisado, com alguns ossos e armas de metal, nada bonito e provavelmente nada confortável. Round se levantou de forma desajeitada e sacou sua grande espada. A sala era ampla, o que garantia um bom espaço para a luta. Parece que meus colegas não foram suficientes para vocês. É realmente uma pena. Mostrarei-lhes que foi um erro invocar a ira de Round, o grande! Menos papo e mais ação, senhor ogro! O ogro avançou, era ágil, apesar de ser os dois metros e meio de altura. Seu golpe quase atingiu Rory, mas foi bloqueado pelo escudo do clérigo, que saltou seguindo seus instintos. Sem se abalar, a elfa realizou uma estocada com sua labada por cima dos ombros do anão, atingindo o ombro do ogro. Round recuou e rapidamente girou seu corpo, passando com a espada por cima da cabeça dos dois. Seus estruturas os pouparam da necessidade de esquivar. Enquanto ele terminava o giro, Rory desferiu um golpe horizontal nas costas de Round, e Den arremessou sua clava, atingindo a lateral de seu joelho. O som do osso se despedaçando foi alto o suficiente para que os dois pudessem ouvir, e foi seguido por um grito de dor. Ele jogou seu peso no outro joelho e saltitou o desajeitado, desferiu um corte horizontal. Den se adiantou e desviou a lâmina para cima, deixando Rory livre para cravar a labada no peito de Round, que caiu de joelhos. A elfa usou o cabo da labada para saltar sobre o ogro e pegou a clava de Den, destruindo o crânio do ovo. Seu corpo pesado caiu contra o chão e fez a estrutura precária, tremeram, mas no tempo que mente, chegou ao andar. Parece que deu tudo certo por aqui também. Com certeza, queridinho. Como foi o duelo? Mais sem graça do que eu imaginei. Essa missão mal vai dar experiência. Toda e qualquer experiência deve ser valorizada. O que importa é que eu recuperei meu item. A elfa devolveu a clava ao clérigo e tirou uma besta de mamã do corpo do ogro, assim como uma pequena sacola de ouro. A felicidade em seu rosto era impejável. Rory jogou o ouro para o guerreiro e retirou a labada do cadáver, prendendo em suas costas. Muito obrigada pela cooperação, senhores. O que acham da minha proposta agora? A de você entrar para o grupo? Você luta bem e combina com o nosso estilo. Não possua objeções. O que acham de um hidromel? Hidromel? Hidromel nunca é demais. Está dentro. Os três entraram no covil dos ladrões como companheiros de missão e saíram como um vitorioso grupo de aventureiros dispostos a enfrentar o que Milga tem de mais desafiador em busca de glória, riqueza e belíssimas garrafas de hidromel. O que acham de um hidromel?